Olha, Divisas Integradas, Operação Uni, Policiais, Sistema de Segurança do Estado do Paraná e do Estado de São Paulo no combate ao crime. Os detalhes você acompanha agora aqui na tela do NPTV Notícias. Operação Divisas Integradas, Uni, Paraná e São Paulo no combate ao crime. Mais detalhes da ação serão divulgados na coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira, dia 15, em Ourinhos. As Forças de Segurança do Paraná e de São Paulo deflagram, simultaneamente, nesta terça-feira, dia 15, a Operação Divisas Integradas, a ação que estabelece um marco de integração e parceria entre as polícias dos dois estados. Visa a reforçar as atividades de combate à criminalidade, em especial as organizações criminosas, ao longo dos limites dos dois estados. Participam da operação as Secretarias Estaduais de Segurança Pública do Paraná e de São Paulo, as Polícias Militar, Civil e Científica, bem como o Corpo de Bombeiros Militar de ambas as unidades federativas, o Exército Brasileiro, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Mais detalhes desta força-tarefa serão divulgados em entrevista coletiva na cidade de Ourinhos, na região de Bauru, com a presença das autoridades dos dois estados, incluindo os respectivos secretários de Segurança Pública, Coronel Rômulo Marinho Soares do Paraná e General João Camilo Pires de Campos, de São Paulo. A coletiva de imprensa será, nesta terça-feira, dia 15 de setembro, às 17h, na Avenida Armando Silva, número 160, Distrito Industrial Dr. Hélio Silva, em Ourinhos, São Paulo.